Evangelho do dia 20 de outubro, Santa Maria Bertila, Salmo 85 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Deus provê, Deus proverá, Sua infinita misericórdia jamais faltará. Oremos, ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazeis sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo nº 85 Luz e Sucesso Abençoaste, Senhor, a Tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do Teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a Tua indignação, desviaste-te do ardor da Tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a Tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a Tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o Teu povo se alegre em Ti? Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia, e concede-nos a Tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao Seu povo, e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o Seu fruto. A justiça irá adiante dEle, e nos porã no caminho das Suas pisadas. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, 12, 35-38 Naquele tempo, disse Jesus aos Seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o Seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da Salvação Santa do dia 20 de outubro, Santa Maria Bertila Boscardin Oração Ó Deus, Pai todo misericórdia, ao recordarmos a memória de Santa Maria Bertila, nós vos pedimos que, seguindo seus passos na caminhada rumo ao reino definitivo, possamos nos dedicar sempre mais no serviço generoso à sua igreja na pessoa dos nossos irmãos mais abandonados e necessitados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, Amém.